Música Música Já me grito em todos os meus Música Mas tua voz Música 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 Eu me sinto emocional Música 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 Se tiver conhecido o amor, não há morena, não é culpa, que vivem, que vivem, que vivem, que a tempestade se ameaça. A palavra é que viveu, pois a palavra é pura, é do fundo a luz de ele rei. A palavra é pura, é do fundo a luz da luz. Nem curva e se me perdi na vida E a festa está me ameaça Na hora só tem de mim Por que eu amo? Pois a sua voz é curva Amém.